A placa de vídeo da crise. Pra aquela galerinha que tá muito apertadinha de grana, mas tá pretendendo comprar uma placa de vídeo baratinha que roda muitos jogos da atualidade ainda, meu amigo? Abaixo de 50 dólares, 192% de impostos? Se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar uma placa de vídeo que pode ser a plaquinha da crise pra você. Esse vídeo é um oferecimento GVG Mall. Saia do barco do Jack Sparrow e adquira já sua Key original Microsoft. A GVG Mall é o melhor lugar pra você encontrar com confiança, Windows, Office, jogos, gift cards e muito mais. Ao adquirir seu Windows ou Office, aplique nosso cupom exclusivo TN25 pra ganhar um descontão. Ativando seu Windows 10, você ainda pode atualizar o seu sistema para o Windows 11 gratuitamente. Ao receber sua Key, clique em Menu Iniciar, Configurações, Ativar o Windows agora, alterar a chave do produto, cole sua chave GVG Mall e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera! Renan Gamers aqui. Seja muito bem-vindo ao canal TecNã. E hoje eu quero te apresentar uma placa de vídeo da crise, tá? Um termo pejorativo que a gente inventou aqui pra definir uma placa de vídeo que... Vamos dizer assim, está entre o que eu não recomendo e o que eu recomendo pra vocês, tá? Por quê? Tempos de crises exigem medidas de crise, né? Não é isso? Por isso que a gente chama de plaquinha da crise. Porque na real, na real mesmo, não é a placa de vídeo que eu queria, que eu gostaria de indicar pra você em algum momento, tá? Mas, como a gente acabou de falar, né? Momentos de crise, né, meus amigos? Desde que entrou esse remessa desconforme, tudo descontrolou, tudo ficou difícil. Montar pra esse game encareceu pelo menos 92%, se é que você me entende, né? Então, pra essa galera que tá bem apertado de grana, né? A gente sabe que no AliExpress, até 50 dólares, o imposto é de apenas o ICMS de 17%, que na prática é de 20%, a gente encontra uma saída, tá? Rapaziada, aqui nas minhas mãos, eu tenho uma placa de vídeo que é o limbo ali, né? O primeiro patamar que eu gosto de indicar pra vocês, que é a RX 580. Ela tá escrito aqui, ó. RX 580 2048 SP. A RX 580 Pinesa, tá? Ela é o mínimo do mínimo que eu gosto de indicar pra vocês. Porém, meus amigos, essa placa de vídeo hoje está cada vez mais escassa de se achar na China, abaixo de 50 dólares, tá? Muito de vez em quando, ela parece um estoquezinho ou outro ali, numa oferta relâmpago, um estoque bem baixo mesmo. Então, se você quiser aproveitar e tentar a sorte de conseguir pegar essas ofertas relâmpagos, lá no nosso grupo de ofertas, tá? Mas tá extremamente difícil, eu falo a verdade com vocês. E a principal solução pra buscar RX 580 aí, com um bom preço ainda, né, cara? Que seja um custo-benefício que eu gosto de indicar mesmo pra vocês, é tentar pegar ela aqui atrás, pegar ela com estoque no Brasil. Sai um pouquinho mais caro, como vocês podem ver aqui, ó, cerca de 450 reais, mas já com estoque no Brasil, né, cara? Vai chegar mais rápido pra vocês. E ainda assim, é um preço justo a se pagar na RX 580 pelo desempenho que ela tem e pelo preço que ela custa. Não existe nada melhor do que ela, né? Obviamente do que não. Mas o detalhe é que no vídeo de hoje eu não vim falar sobre a RX 580, tá? Vim falar sobre uma outra plaquinha de vídeo. Que sim, meus amigos, essa é a nova placa de vídeo da crise, né, cara? Espero que seja por pouco tempo, né? Espero que, sei lá, daqui a pouco tempo possa aparecer opções melhores nessa faixa de preço aí também, mas infelizmente o que a gente tem hoje é a GTX 960. Que no preço que ela está custando hoje eu ainda acredito que é um bom negócio, né? Pra quem tá muito apertado de grana mesmo, mas quer rodar, quer montar aquele PCzinho mais básico, né? Um PCzinho ali de... A gente trouxe aqui recentemente no canal, tá? Um PCzinho ali que custa na faixa de 900 a 1.000 reais. Um PC mais voltado pra produtividade, mas pode vir a ser um PCzinho gamer aí também, tá? Porque roda jogos atuais nessa placa de vídeo. Eu vou mostrar e provar isso aqui pra vocês, tá? Roda muito jogo e jogo AAA nessa placa de vídeo ainda. Apesar dela ser um pouquinho mais antiga e não ter uma performance tão boa quanto uma RX 580. Vai ficar cerca de 30% inferior, tá? Bom, a GTX 960, vulga a nossa plaquinha da crise aqui, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, né? Está rolando a promoção de aniversário do AliExpress, tá? Promo de aniversário que termina no dia 27 de março. Então, se você tá vendo esse vídeo antes do dia 27 de março, aproveita que o momento pode ser agora de pegar ela mais barato. Pois, com os cuponzinhos de desconto da promoção aí do AliExpress, meus amigos, ela tá saindo a R$ 286, tá? Obviamente que se aparecer uma R$ 580 até R$ 300, R$ 310, você vai preferir pegar a R$ 580. Mas como eu falei pra vocês, tá muito difícil pegar ela nessa faixa de preço. Então, se você só tem ali até R$ 300 pra investir, a gente tem essa opção da GTX 960, que é uma placa de vídeo ainda que roda muitos jogos, eu vou mostrar isso pra vocês nesse vídeo ainda. Mas eu gostaria de te lembrar de participar mesmo do nosso grupo de ofertas, né? Porque o grupo de ofertas tá aqui pra te ajudar a economizar sempre. Embora se tá difícil pegar R$ 580 numa faixa de preço legal aí abaixo dos R$ 50, tem muita coisa que você pode estar encontrando aqui no nosso grupo de ofertas, inclusive R$ 580, R$ 960, enfim, vários produtos de hardware pra você estar colocando aí no seu PC game. Sem mais delongas, então, tá? Tenho testes atualizados 2024, tá, galerinha? Dos principais jogos aí da atualidade que rodam na GTX 960, inclusive jogos pesados, como Call of Duty Warzone, World of War, enfim, se liga só nos testes aí que tá bacana pra caramba. Começar os testes aqui, então, né, galerinha? No CS2, tá? Testes atualizados aqui pra vocês na R$ 960 de 2 GB. Eu realizei esse teste aqui pra vocês, não usando o hardware potente pra gente não ter limitações na placa de vídeo, tá? Tô usando o Ryzen 5 5600, 16 GB de memória RAM, junto aí com a GTX 960. Então, a gente não tem gargalo por parte do processador pra deixar mesmo a placa de vídeo ser o 100% de uso ali, a gente ver o máximo que ela chega. E, cara, eu, né, por se tratar de tanto tempo que existe uma 960, eu fico tão impressionado como ela envelheceu muito bem, tá? Ela vai dando, claro, né, o gargalinho do sistema, mas olha só, uma média de 164 quadros, 160 quadros aqui no CSGO, cara. Achei demais, achei muito legal em alguns momentos batendo pico de 200 quadros por segundo. E todos os testes que eu fui fazendo aqui, galera, eu coloquei todos os jogos em Full HD. Claro que alguns, né, como por exemplo aqui no GTA V, a gente tá em Full HD, deixei o jogo todo no preset mais baixo, porque é uma placa de vídeo, claro, tem suas limitações. Eu não ia deixar ali, né, gargalo? Eu quero mostrar pra vocês um teste, assim, pra quem realmente for jogar saber a melhor configuração de jogar os tipos de jogos possíveis, né? Então aqui no GTA V, cara, deu um resultado muito legal mesmo, tá, cara? Uma média, assim, sensacional de taxa de quadros. Inclusive, é uma plaquinha fria, né, cara? Tá ali em 65, 66 graus ali, dando o seu gás máximo, 100% de uso, numa temperatura muito legal. Vocês podem ver aqui que no final a média vai ficando ali em torno de 169 quadros por segundo, e aqui nesse resultado final aqui, pegando 150, né? Assim, uma média muito interessante para o que é uma GTX 960. Se você conseguir encontrar num precinho legal, saiba que dá pra rodar muito. Aí eu botei ela pra fritar aqui agora no God of War, por exemplo, ó, em Full HD, coloquei o FSR no modo desempenho, né? Pra gente obter o melhor cenário possível e a qualidade no baixo, claro. Mas ainda assim, em Full HD, né, rapaziada? Olha só que interessante, cara. A gente não fica com uma qualidade de imagem ruim, claro que não é a melhor do mundo, mas não fica com a qualidade de imagem ruim, porque tá em Full HD, mesmo com o FSR ligado. E uma média sensacional, meus amigos, pegando 60 quadros por segundo no God of War, rodando em Full HD, uma GTX 960 em pleno 2024, cara. É, sim, um envelhecimento, claro, uma plaquinha mais velha, tem suas limitações, mas eu acho, na minha opinião, que envelheceu muito bem. E você? O que você acha? Como é que você está achando? Se ela envelheceu bem ou não? Já vai deixando aqui nos comentários enquanto vai passando os testes aqui também. Um outro jogo que eu testei, cara, eu coloquei agora o Spider-Man. Dessa vez eu abaixei um pouquinho a resolução, porque realmente é um jogo bem mais pesado, né? Um jogo que exige bastante de placa de vídeo. Pra gente conseguir um resultado acima aí dos 30 quadros por segundo, ficou bem legal, né? Utilizando o FSR, não fica uma qualidade ruim, muito pelo contrário. Uma qualidade até que boa, claro, né? Não é a melhor dos mundos. Mas, pra quem não tiver nada e tem uma plaquinha dessa, olha aí, ó. Vai rodando um miranha aí a cerca de 40 quadros por segundo, na média aí, né? 44 quadros por segundo. Mas é difícil acontecer a 60, a não ser que você deixa muito ali resolução, FSR e tudo mais. Mas, eu acho uma taxa de quadro super jogável. Dá pra zerar tranquilamente. No Fosa Horizon 5 em Full HD, eu deixei em Full HD mesmo, só coloquei o gráfico aqui no baixo. Eu achei que o resultado foi muito legal, cara. A gente pegou uma média ali de 40, 44 quadros por segundo, aproximadamente. Em alguns momentos, ó, pegando quase 60 quadros por segundo. Num jogo que, assim, é sensacional, né? Que só quem já jogou Fosa Horizon 5 sabe o que eu tô falando. É realmente um jogo prazeroso demais de jogar. E ela dá conta de empurrar muito bem em Full HD ainda. Claro que não busca o 60 ali de fato, mas chega até aqui muito perto. Bom, testei também que o Cyberpunk também é em Full HD. só coloquei o gráfico no baixo e liguei o FSR aqui no desempenho ultra, né? Pra conseguir o máximo de desempenho possível. O resultado, da minha opinião, foi melhor do que eu esperava, cara. Porque é cyberbug, né? Você sabe como é que é. Cyberbug é muito difícil de conseguir um resultado expressivo, né? E a gente ficou nessa média aqui, ó. Nesses elementos que tem muita coisa, que encarregam muita coisa. Numa média de 40 quadros por segundo, aproximadamente. Mas, dependendo do cenário que você tiver aqui dentro do Cyberpunk, você consegue chegar a 50, 55 quadros por segundo ali, aproximadamente. Também dá pra jogar, dá pra zerar, dá pra se divertir bastante aí com a 960. Coloquei também aqui pra testar o nosso querido Warzone, né, rapaziada? Em Full HD, fiz um preset ali, meio que no baixo ali, ligando o FSR e tudo mais, como vocês podem ver. E eu achei que o resultado foi até melhor do que a encomenda, cara. A gente consegue buscar 60 quadros por segundo no Warzone, rapaziada. Warzone 2.0, a gente consegue rodar a mais 60 quadros por segundo. Claro, o jogo está rodando com o FSR, está com o gráfico no baixo, mas nem por isso está ruim a qualidade de imagem, porque a gente está rodando em Full HD, né, cara? Então, a gente não fica aquela coisa super serrilhada. Fica uma qualidade de imagem, eu acho até que legal. E se a gente está buscando ali o máximo de competitivo possível, o máximo de FPS possível, a gente precisa fazer isso. Sensacional, cara. Eu realmente não esperava que ela fosse ter esse resultado. Esperaria muito menos na 960. Então é isso, meus amigos. Plaquinha da crise pra vocês. Lembrando que está rolando promoção de aniversário do AliExpress no momento que eu estou gravando nesse vídeo, vai lá no nosso grupo de ofertas pra você ficar por dentro das melhores promoções, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui! Fui! Fui!